Parece que tem alguém muito importante chegando aqui nesse momento. Lula! 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 Eu entrei no sindicato dia 24 de abril de 1969 e jadei dia 25 de maio de 1969. A gente não convocava mais o trabalhador para ver o sindicato, tá lembrado? E não era carro de som como o doidão, esse caminhão com 800 megawatt de energia que acorda a gente de madrugada fazendo isso para voltar. Era um busquinha com uma corneta. Eu mesmo era um daqueles que levava o panfleto dentro da meia. Passava na portaria, dentro da camisa, sempre usava uma blusa grande para encher de panfleta. Hoje na noite está tudo fácil. A comissão de fábrica faz o que quer dentro da fábrica. Naquele tempo era brilho. A gente tinha que checar com o carro de som na porta da fábrica. O coronel Simões aqui, o coronel Rúdio, colocava uma corrente no terreno da Volkswagen. A gente tinha que quebrar a corrente com o caminhão. Não tinha nada de graça aqui não, meu irmão. Não tinha nada de graça. Foi tudo na porrada. Hoje está de graça. A guerra de 78 foi um marco na conquista da consciência política do movimento antifical brasileiro. E quando eu recebi o telefonema da Paraná da Espanha, eu recebi meia hora depois uma carta da morte do meu pai. Foi decretado dia 1º de abril. E eu tinha que levar a minha noiva para passar no México com problema renal, lá em São Paulo. Aí eu já saí daqui. Isso nunca me saiu da minha lembrança. Eu fui lá, levei ela no México, trouxe de volta rápido e já fui para a porta da fábrica. Era bonito essa igreja. Era bom. Era bom. Você não sabe quantos heróis foram feitos aqui nessa categoria, meu filho. E era um momento rico do Brasil. Era uma luta contra a ditadura militar. Era a conquista da liberdade, da autonomia sindical. Era ir em várias categorias. Foi nesse ano que professor não quis ser mais chamado de professor. Era trabalhador de educação. Foi nesse ano que médico não queria mais ser chamado de médico. Era trabalhador da saúde. Foi nesse ano que procurador não queria mais ser chamado de procurador. É trabalhador da procuradoria. E foi assim que nós vamos conquistando espaço nesse país. Era muito desafio, muita provocação, até que os trabalhadores resolveram atender a nossa proposta. E nós, então, decretamos a greve de 1980. A greve de 1980, o momento mais importante, foi o primeiro de maio, né? Quando a gente tinha a disposição e a presença dos trabalhadores na cidade, com a cidade inteira cercada por tropas policiais. Qual foi o resultado dessa greve? A de 79, a gente ganhou muita coisa e saiu do estádio como traidor. A de 80, a gente não ganhou nada e saiu do estádio como herói. Por quê? Por causa da evolução da consciência política dos trabalhadores. Eu acho que é importante que essa meninada vive, sabe o que aconteceu, por que nós conquistamos tudo o que nós conquistamos, para eles saberem que eles têm que fazer muito mais luta para conquistar muito mais coisas. Hoje, todo jovem que chega ao mercado de trabalho, hoje o jovem tem direito a uma boa creche, a uma boa escola, a uma boa faculdade. Não é o nosso tempo, eu tive que desistir de uma faculdade no futuro, no passado. Eu tive que desistir de uma faculdade porque não tinha o PS, hoje tem o Minha Casa é Minha Vida. Essa medida provisória, que deve estabelecer a lei 4.320, desculpa da memória, ela é um retrocesso antes do governo Getúlio Vargas. Nós estamos votando há 1930, tentando estabelecer uma relação de trabalho aonde só tem um ganhador, que é o patrão. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser o meu, que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não. Daqui do morro eu não saio não.